Ah, meu amor não vá embora Vê a vida como chora Vê que triste esta canção Não, eu te peço, não te ausentes Porque a dor que agora sentes Só se esquece no perdão Ah, minha amada me perdoa Pois embora ainda te doa A tristeza que causei Eu te suplico, não destruas Tantas coisas que são tuas Por um mal que já paguei Eu te suplico, não destruas Tantas coisas que são tuas Por um mal que já paguei Ah, minha amada Se soubesses A tristeza que há nas frances Que a chorar te faço eu Se tu soubesses um momento De todo arrependimento Como tudo entristecer Se tu soubesses Se tu soubesses como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Ah, minha amada me perdoa Trairias A chorar nos braços teus A chorar nos braços teus